Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Vamos dar um rolê noturno aqui, tá eu e o Renato Daquele jeito, quem nos viu mentiu, quem ouviu a verdade Não dá aquela aceleradinha de leve né mano E vamos ver o que que nós encontra A Ferrari ali na frente tio A Corvette mano Nossa que louca mano, olha aí Top o bagulho Esse bagulho nervoso mesmo, olha aí mano Podia vir né, podia vir Para de provocar o cara, depois ele vai chorar porque vai tomar pau Louca pra carai tio Top hein, olha aí o rosto O bagulho nervoso O bagulho chega a chacoalhar irmão, cê é louco mano Olha aí as rodas do bagulho tio Olha os escapes, quatro escapes mano, quatro escapes Nervoso mano, nossa senhora Quero uma mãe, me dá Louco pra carai o Corvette do mano Olha as novinha Oi amor Meu Deus Quem tá chegando aí agora se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Vamos bater 10 mil likes, 20 mil likes nesse vídeo 30 mil, 30 mil, não sei mano É nóis Volta lá trombar os moleque Daquele rolê noturno louco Hoje nem vai guardar as motos Mas só tava dando um rolê de leve mano Isso é louco tio O bagulho anda demais mano Será que tem boquinha pra XJ? Acho que não tem não hein mano Olha mano O bagulho demonstra tio Rachica Corvette malandro Prometona monstro Viu o ronco? Não sei se dá pra ouvir o ronco do bagulho mano Falou Volta lá trombar os parça Que hoje é rolê noturno Valeu rapaziada Todo mundo que tá aí acompanhando hein mano Vocês são foda Tamo junto Tamo junto Tem até um parceiro meu ali no sinaleiro mano O Carlos Ô Renato Acho que ali não tem boquinha pra nós não O bagulho anda demais mano O cara acelerava o bagulho O bagulho chega a se balançar tio Tá bom mano Olha velho Tô arrepiado mano Cê é louco mano Mãe eu quero uma Top demais tio Uma baladinha Uma baladinha ali Tô até que pá no bagulho velho Só por Deus Pereira Faz que cê é louco cachoeira Top tio Top Corvetona monstra Chega a levantar a frente Sobrou Tá filmando os grau aqui cuzão O bagulho tá nervoso hein mano Mas num rolê noturno cê não Mano tá Vem com nós Deus no comando mano Quem nos viu mentiu Quem ouviu a verdade Eu acho que essa frase hoje Ficou pra Corvette hein mano Nossa senhora Oi Ah valeu Tá vermelho ainda tio Tá vermelho ainda Mas não vai Renato tá tarado empinar velho Empina 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 É isso aí galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando É nóis Até o próximo vídeo hein Tamo junto